Vai minha tristeza Diz a ela Que sem ela não pode ser Diz que eu não apresse Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Música